Oi meninas, hoje mais um Vou Casar e Agora E eu vou falar de livros Claro, casamento é nosso assunto favorito E nada melhor do que assistir um filminho sobre casamento Ou ler livros com tema Eu escolhi alguns romances que eu ando lendo Que eu li recentemente Falando sobre o tema porque a gente se diverte mais Se identifica com o assunto E fica a leitura mais gostosa Então eu separei 5 livros Na verdade 2 de uma coleção Então são 4 praticamente Mas Eu acho que vocês vão gostar Pelo menos eu amei todos Eu vou começar com a lista de casamento de Beck e Bloom Que ela Essa coleção de livros é super famosa Mas eu não li nenhum Eu assisti o filme Mas Eu decidi comprar a lista de casamentos dela E gente É muito engraçado Você ri muito com a Beck Primeiro começa que ela não queria casar E tal Aí a melhor amiga Marcou o casamento Ela foi no casamento E eles ficaram super empolgados Foi pedida em casamento Mesmo sem ter certeza Que se queria casar Porque eles já moravam juntos E foi desenrolando E foi desenrolando Até ela falar Não vou casar Quando ela viu Ela estava com 2 casamentos Em uma casa Em cidades completamente diferentes Com 5 vestidos em lojas diferentes Porque ela é compulsiva Não sei se vocês conhecem A Beck e Bloom Mas ela é super compulsiva por compra Então ela faz listas de casamentos E todo um rolado E no fim Vocês vão descobrir o que acontece Como que ela vai sair Dessa Com o casamento que a mãe dela está organizando E o casamento que a sogra dela está organizando O que vai acontecer E é muito engraçado Porque ela passa por várias situações muito engraçadas Ela é engraçada O marido dela A mãe dela Ah é muito legal Muito legal Eu super recomendo Pra quem quer Rir E também Passa um pouco de romantismo Porque acaba tendo principalmente no final Agora eu escolhi dois livros da Karina Risse Autora nacional Que está bombando por aí O primeiro é o Encontrada Que na verdade ela é a continuação do Perdida Que a Sofia muda de século na verdade Por causa de um celular e tal A história é super engraçada também A Sofia é muito engraçada É apaixonante Porque o Ian é apaixonante O século passado também Tem todo aquele romantismo e tal Toda a magia, né De um filme, um livro Uma novela de época E é bem legal E aqui no Encontrada Principalmente no primeiro capítulo No segundo assim A gente vê o casamento deles Então é bem legal Por conta do casamento A preparação Ver como que era um casamento Antigamente Então eu achei bem legal E peguei pra indicar pra vocês Por conta de ver um casamento Não nos tempos atuais Como que a Sofia Ela se virou Sendo uma menina do século XXI No século passado Com costumes completamente diferentes Do que a gente tem hoje Então eu achei muito legal A gente vê que o casamento Não era em português Era em latim E foi todas essas coisas bem legais Que a Karina trouxe pra gente no livro Então vale a pena Ler o Perdida Claro Pra saber direitinho a história O porquê do Encontrada E depois leu Encontrada Por conta do casamento Que tem tudo a ver Com o nosso momento Agora O outro Livro da Karina Procura seu marido A Alicia Ela é aquelas rebeldes Sem causa Riquinha E o vô dela falece E ela tem que E ele deixa no testamento Dela Que pra ela receber a herança Ela tem que estar casada Dentro de um ano Ela tem que estar casada Pra poder receber Essa herança dela Enquanto isso Ela tem que ter um cargo Super baixo na empresa Do vô dela E se virando Com aquele salário Minúsculo Fica sem carro E vai se envolvendo Em várias trapalhadas Procurando um marido E no fim Vocês vão descobrir O que que acontece As tramóias que tem E também se apaixonar Pelo Max Que é lindo 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 E os dois são engraçados Então Eu acho bem legal Procura-se um marido Também pra ter uma leitura Diferente E nacional Agora Romantismo Muito romantismo É essa coleção aqui Da Nora Roberts Que é o quarteto Que é o quarteto de noivas São quatro amigas Que desde pequenininhas Elas brincavam Muito de casamento Então Uma casava com a outra Casava com o cachorro Com o ursinho Com o irmão Elas faziam casamento Todo dia E às vezes Mais que um casamento Então às vezes Elas casavam Três vezes No mesmo dia E elas começaram Quando elas cresceram Se tornaram adultas Fizeram uma empresa De casamentos Numa casa De uma delas E cada uma Tem uma função Então O álbum de casamento Começa com a história Da Mac Que ela é a fotógrafa E se apaixona Por um professor Universitário E tal Enfim É muito legal Eu não vou contar a história Porque Eu vou acabar me empolgando Porque o livro É muito lindo É legal É engraçado As quatro São assim O máximo E eu já emendei Um livro No outro Eu comecei a ler O Mar de Rosas Que é O da Emma Que ela é a florista Ela faz a decoração Ela faz os buquês E logo no Eu tô no Eu tô na metade Do livro Não Tô no começo Tô na 68 E no começo Ela já dá dicas De buquês Ela escreve O que ela tá fazendo Pra uma noiva Descreve Decorações De outro casamento Então elas fazem Muito eventos A gente vai pegando Algumas ideias Pela descrição Procurando o nome de flor Na internet A Mac Ela faz muito Aqueles ensaios Sabe Pro noivado Pro casamento Pra ter as fotos Então ela dá várias ideias Também Do que pode fazer Uma sessão de fotos Então eu tô gostando Bastante Da Emma Eu tô gostando Bem também Ah, eu sou apaixonada Pelos livros da Nora Roberts É difícil Algum que eu fale Não, não gostei Eu acho que não existe Livros da Nora Roberts Que eu não gosto O próximo É o Bem Casado E o quarto Não tem o nome Aqui, gente E eu não lembro Mas é uma coleção Bem legal Porque cada livro Conta a história De uma amiga Eu quero também Aquele livro Do Nicholas Sparks Que chama O Casamento É baratinho Eu ainda não comprei Mas deve ser uns 10 reais 15 reais Submarino Na Saraiva Mas eu quero ler Porque eu gosto também Da leitura deles Então esses são os livros Que eu indico pra vocês Que eu li Tô lendo E gostei bastante Com o nosso tema Porque afinal Tudo que envolve o casamento A gente quer ler A gente quer saber Porque Ah, vocês sabem porquê Se vocês tem algum livro Pra indicar pra mim Sobre casamento Deixa nos comentários Que eu quero ler Eu quero pesquisar Também quero Buscar essas informações Porque Ah, eu tô adorando Ler livro sobre casamento E com certeza Se vocês indicarem Eu vou atrás Se você gostou do vídeo Dá um curtir Pra ajudar na divulgação E se inscreva no nosso canal Se você não vai por aqui Beijos E até a próxima Vai dar PT Na festa A noiva não pode É feio a noiva Dar PT na festa Então acho que tem que ser Tem que ser as madrinhas A Catarina Acho que a Cata A Cata Sobe muito rápido Eu Brincadeira a parte Gente, eu não vou dar PT